O que é um pontinho verde no laboratório de Mendel? Roga a vinheta! Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo de biografia, agora falando sobre Gregor Mendel. Obviamente que você já ouviu falar sobre Mendel nas aulas de genética, é o pai da genética, né? Então Mendel, como vocês, acho que sacaram uma piadinha lá no começo, ele sempre trabalhou com as ervilhas. Então foi o seu principal método vivo de estudo. Ele tinha na verdade também camundongos e vários outros vegetais, mas Mendel sempre curtiu as ervilhas. Nascido dia 20 do 7 de 1822 e falecido no dia 6 do 1 de 1884 devido a uma doença renal. Vamos ver então a história sobre Mendel. O Mendel, ele sempre foi, então ele gostava de estudar, ele já era um naturalista. Se formou em biologia botânica, mas também ele gostava da meteorologia austríaca e também seguiu a parte de monge agostiniano. Então ele era monge, biólogo e ainda meteorologista. Quando criança, o Mendel gostava muito de observar as plantas. Como que era o seu nascimento, como que era o seu cruzamento, como aquela florzinha totalmente roxa, cruzando com a branca, o que que dava. Então desde criança admirava o cruzamento das plantas. Uma criança meio doida, né? Como você vai ficar olhando e pensando em cruzamento de plantas? Enfim, Mendel curtia os tchuk-tchuk das plantas. E aos 21 anos, Mendel entrou no mosteiro do Santo Agostinho. E lá ele ficou incumbido de cuidar das plantas e da vegetação, tanto do mosteiro como fora. Então ele ficou ali cuidando das plantinhas. E isso instigou ainda mais que em 1865, ele fez a sua primeira lei, chamada Lei da Hereditariedade. Mais conhecida hoje, nas provas, nos vestibulares, como Lei de Mendel. Com isso, então, ele virou professor, explicando como que funcionava o cruzamento das plantas. Feijões, camundongos também, né? Que é o monífero, mas principalmente das ervilhas. Então ele era um professor de botânica que ensinava genética através dos vegetais. Assim, ele criou as duas principais leis de Mendel. A primeira lei, que é a Lei da Segregação dos Fatores. Acho que vocês já ouviram sobre ervilhas lisas e rugosas cruzando. Ou as ervilhas amarelas e verdes, né? Azão-azinho, azão-azão e por aí vai. Ou moibridismo. E a segunda lei, é a Lei da Segregação Independente. Onde agora a gente mistura tanto cor como textura. Então a ervilha amarela rugosa cruzando com a verde lisa e vendo o que dá. Essa lei também é conhecida como de hibridismo. E isso é o que você precisa saber de Mendel. Mendel, pai da genética e conhecido por suas duas principais leis. Ok? Se inscreva no canal, ativa o sininho, que vai ter vídeo específico explicando cada lei de Mendel. Pra você mandar muito bem no vestibular. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho